DIN 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 Ah, faz a onda, faz a onda, rapidinho Vamos fazer o pedido da galera que apresenta a gente Viaje da onda Música NOVA Bogeirinha, danadinha, manda vídeo na muminha Pra no banda lá o rosto, bota emoche na cara Debochada, ela é debochada Debochada, ela é debochada Ela gosta de piroca, de piroca, de piroca, de piroca, de piroca, na cara Ela gosta de piroca, de piroca, de piroca, de piroca na cara Ela gosta de piroca, de piroca, de piroca, de piroca, de piroca na cara Ela gosta de piroca, equipe bafo, comida do furo, congema Veja se você se identifica com essa letra Viaje no papo do canalha e música nova Blogueirinha, donadinha, manda vídeo na bombinha pra não badalar o rosto, bota emojinha na cara Deboçada, ela é deboçada, deboçada, ela é deboçada Ela gosta de piroca, de piroca, de piroca, de piroca, de piroca na cara Gosta de piroca na cara Gosta de piroca na cara Ela gosta de piroca na cara Vai, Lipe Ela gosta de piroca, de piroca, de piroca, de piroca, de piroca na cara Ela gosta de piroca De piroca na cara De piroca na cara Esquece!